Chame um mic e um beat Que eu mostro como destroem secareiras Como é que é pessoal? Daqui a pouco vamos subir ao stage Pousa cabossa brincadeira Parece o ar mas é fechada Putos vão apanha poeira Também nem a time a perder Com indivíduos sem era nem veira Blue eyes the greater rapper Mais polêmico falado em 2020 Niggas ready? Boy, I gotta rap so much Can I get it? Now, let me tell them Because I don't rap twice I only rap once I say I can't be on the streets Got baby depending on me There's money on the streets Those niggas are hella corny Most niggas estão a mexer Donut do a vontade So donut do don't worry Ian beat de ma puto Josie Until Pitori I'm too cool to lose man So I don't play fair Seba matando gay Mesmo quando casei King to my queen With a capital K Niggas talk shit See my boot on his face And ask facts homie Don't need to pep on my right I speak facts homie Do this 24x7 I'm a chef homie Look at me and tell me Who's best homie Ok I say fuck Instagram I mean I say whatever I'm a forever I do this Look at my artist Old man Old man Old man Pai meteu ou de rindo Só pra chegar na sociedade Só chega homem Cinco chitãozinho e chororó Matola e pichô Eu sou chato homem Chitãozinho e chororó Matola e pichô Huh? Chitãozinho e chororó Matola e pichô Yeah Eu sou chato homem Chitãozinho e chororó Chitãozinho e chororó Chitãozinho e chororó Chitãozinho e chororó Agora estamos A cara na cadeira Quarenta e oito Olho quarenta Motor de aranha Vengo no mic e causo desfalto EI Tá mais claro Não ali faque EI Corres vivas Rubi a like EI Não ouro Rubi a like De que feira posso cara Bolsos nem tem taco Mas fricos chamam da cara EI Sobrada do cara a cara Gato preto Patos Passou a sua frente Quem é a Zara? Tocas guitarra És a Zara Fumas tabaco Fumas Zahala Beer Thomas Zahala Tocas guitarra Tocas guitarra Tocas guitarra Vamos para as cenas mais sérias Já saímos de cenas periféricas Vamos para as cenas mais sérias Estamos no Opion Não se foda a sua opinião Eu sou de greater posso cara Tenho rei na barriga Nem engoliu o cara a cara Exijo respeito de ti Estás parado aqui? És humano aqui Há muito humano aqui? Não, nem há nada aqui Só tenho uma molhada estacionada em casa Na minha cama a minha espera De greater posse Dizeste o exame Um gás dispensa Na tua cristaleira Se eu quiser posso fazer uma juba Na tua cristaleira Queres haver amigo um freestyle? De greater posse É um cara Repito um beijo Right? Oh Deus Teus filhos Confiam muito na sorte Como é que vem Estreinado Abusaram De greater posse Nem co Toda fé a sério Não posso Como a vara curta Cutucaram Lion com fome Cora e forte Que aqui tão mais quente Do que o chico Tchau Qualquer sítio esquerdo Digo uma nega Eu sou Blue eyes Olhem os olhos Tchau Veja lá Eu sou um pana Seu uniforme Mesmo a paisana Pana A paisana Mas